A Cunha, menino! Aqui é o Tonho dos Coros! Você tá no volume 11 das 10 melhores pegadinhas dos coros! Eita, se você está no canal do YouTube, por favor, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário! Se você está assistindo na plataforma de áudio no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Coros Podcast! É pra se lascar, viu, meu filho? É assim! E a gente vai dar muita risada, porque agora tem 10! 10 melhores pegadinhas dos coros, volume 11! A Cunha aí, menino! Pegadinha dos coros! Eita, rapaz! Que desmantelho pesado a pegadinha dos coros! Ah, meu irmão, eu recebi aqui um e-mail! É, um e-mail! O caba mandou mesmo um e-mail aqui, olha, na mulher boa! Aí mandou aqui, tonho dos coros, arrombamulherboa.com.br, o e-mail chegou! Aí, meu amigo Cristiano, ele mandou um e-mail aqui pra Josiane, diz que ela fica brava se nós chamar ela de testa de amolar facão! Ou testa de boi! Diz que ela fica mudida! Aí nós vamos ligar pra ela dizer que é do açougue, né? E nós vamos oferecer um emprego pra ela pra ela amolar os facão aqui no açougue! Vamos ligar pra Josiane! Bora, testa de amolar facão! Liga aí, meu filho! Vai lá, vai! Oi! Alô, é Josiane? É, sim! Abaixa aí essa televisão, tá alto, né? Tá! Tô ouvindo nada! Fala! Josiane! Oi! Tudo bem, né? Você já tá trabalhando? Com o que eu falo? Ah, você tá lembrado de mim, não? O GNSI? Da onde? Não, eu sou aqui em Porto Santana! É, porque você tava procurando emprego? Aham! Aí eu arrumei emprego pra você aqui, eu sou açougueiro, eu tenho um açougue aqui, né? Aham! Aí eu arrumei um emprego pra você! Aham! Entendeu? Aonde? Aqui no açougue! De quê? Não, porque é assim, pra você amolar as facas, né? Você não é testa de amolar facão? Aham, e o c... Não! Ei, testa de amolar facão, que é isso? Eu tô lhe oferecendo um emprego! Vai tomar no seu c... Paz! Você fica me destratando só porque eu tô oferecendo um emprego pra você trabalhar aqui no meu açougue! Açougue da onde? Aqui, de Porto de Santana, pra você vir aqui no açougue, testa de amolar facão! Amolar o facão do quê, rapaz? Você vai amolar o facão na sua testa, testa de amolar facão! Amolar o c... Sua mãe! Respeita a minha mãe, viu? Testa de amolar facão, eu sou GNSI, testa de amolar facão! Ah, GNSI! Venha pra cá, testa de amolar facão! E no c... Sua mãe! Respeita a minha mãe, eu já falei pra você, viu? Olha, e... Ah, esse... Eu falo com o homem, eu não costumo falar com os corno, não! Ei, 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 peraí! A pessoa quando liga pra casa do outro assim é porque ele tem chifre! Não, ei, assim não! Eu tô lhe oferecendo um emprego, eu sou um empresário, eu tenho um açougue, viu? Aham... Eu não aceito isso, não! Por que você não vende a pelanca da sua mulher? Não, eu vou botar linguiça em você depois! Meu querido, eu não como linguiça, não! Não, mas você engole! Só gosto empurrada! Eita, peraí, assim não! Você só gosta o quê? Eu gosto de... Empurrada com o c... Batendo na porta! Eita, você é muito esculhambada, testa de amolar facão! Por que você é pra tomar uma coisa? O quê? Vai tomar um so... Testa de amolar facão, faça isso não! Homem, testa de amolar facão, tá braba, viu, meu filho? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga! Então vai, meu filho, mas liga cobrar, vai! Mas liga cobrar! Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi? Ô, testa de amolar facão! Vai ligar, cobrar pra casa da sua mãe, seu filho é de uma... Peraí, é porque acabou meu catão, testa de amolar facão! Ah, então compre outro! Mas acabou o catão, eu não tenho mania não, alijei! É, vai, faça merda! Testa de... Meu filho, aí fica braba, viu, meu irmão? Aí pega um, ah, cachorro da mulher, rapaz! Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho! Então vai, homem, liga aí pra não arregaçar! Oi? Por que tu não deixou ligar a cobrar pra tua casa, hein? Ah, vai ligar a cobrar pro cão, rapaz! Não, ele não atende, não, aquele miserável! Ah, os machos que ligam pra mim tem que ligar, tem que mandar o dinheiro pra pagar a conta, né? Pra ficar ligando pra minha casa cobrar, não! Ah, peraí, quer dizer que você tá vendendo o corpo também? Hã? Você tá vendendo o corpo? Não, eu não tô vendendo o corpo, não! Simplesmente eu não pago conta! Ah, peraí! Não sabe pra quê? Quer dizer que você fica... Já que você não trabalha, você fica rodando a bolsinha na esquina, né? Junto com a sua mãe! Ei, 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 assim não! Minha santa mãezinha não merece isso não, viu? É mesmo? Respeite ela! Qual o palhaço que ligou pra mim? Eu sou genetinho, eu já disse a você, hein? Aham! Você... Olha, eu nunca mais vou oferecer emprego pras pessoas que não merecem igual a você, né? Não, não, oferece um emprego pra mim melhor, não no açougue! Não, pra você trabalhar aqui no açougue, você vai cortar a linguiça e depois vai amolar a faca na testa! Cês jura? É, testa de amolar a facão! Terrível, hein? Desliga pra eu ligar a cobrar, porque o cartão tá acabando de novo! É, então tia, não liga pra mim mais não! Não, testa de amolar a facão, eu vou ligar a cobrar, viu? Ah! Desliga que eu vou ligar a cobrar, viu? Rapaz, o ar tá grande, meu amigo! Ave Maria! Mas ela agora ficou meia mansa, né? Ai, vamos ligar de novo, mas vamos ligar a cobrar, vamos! Então vamos, minha filha, liga a cobrar, vai, liga a cobrar! Testa! Meu filho, aí fica brabo, viu, meu amigo? Aí pega um ar, cachorro da mulher, rapaz! Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho! Ah, então vamos ligar normal, né? Já que ela não atende! Você não tem nada o que fazer, não? Eu tenho, testa de amolar a facão! Tô ligando pra tu, você não quer atender meu telefone? É! É! Hum! Testa de amolar a facão? Hum! Você acabou de participar da pegadinha dos couros! Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Josiane! Você jura? E quem foi que mandou essa homenagem pra mim? É uma homenagem mesmo, né? É! É uma homenagem, né? Fala o nome do defunto! A pessoa que manda um negócio desse pra outro, só pode ser uma homenagem, né, rapaz? É! Me diga uma coisa, deixa eu ver aqui o nome da pessoa que mandou pra você, né? Josiane, mandou aqui pra Josiane... Oxente, não botou o nome não, como é que pode, hein? Trabalha na Ciência, Cultura, Livraria, quem é? Nossa senhora, eu vou matar o Cristiano! É Cristiano! Ele não tem nada o que fazer! Foi Cristiano que mandou pra tu mesmo, viu? É, eu vou matar ele! Vai mesmo, é! Porque ele fica lá naquela livraria coçando o saco! Entendeu? Por isso! Ei, meu amor! Ele não tem o que fazer! Desculpa aí as brincadeiras, um beijo pra você e pra quem lhe foda a família, viu? Isso! Tchau! Pegadinha dos coros! Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho! Eita, pegadinha dos coros, nós botando pra arregaçar tudo, rapaz! E Deliane é a esposa de Alessandro! Ela mandou a pegadinha, é bom quando a mulher manda pro marido assim, rapaz, é desmantelho! Dizem que o cabo é ciumento que só o diabo e se fizer qualquer tipo de brincadeira com ele, aí ele fica brabo, viu? É Alessandro o nome dele, ó, é Alessandro, Lelê! Alessandro coro não, vamos chamar ele de coro, vamos dizer que quer falar com ela, com Deliane! Vamos ligar pra Alessandro, diz que ele fica nervoso, vamos ver, vamos ver se ele fica nervoso aqui, vamos lá, liga aí, meu filho, vai, liga, liga! Alô! Quem tá falando? Alessandro! Eu queria falar com Deliane, Deliane! Quem deseja falar com ela? Sou eu! Eu quem? Você é da sua conta, rapaz? Quem é você? Ah, meu Deus! Quem é você? Você quer falar o que com ela? Não, primeiro você tem que dizer quem é você, quem é você? Eu já falei quem sou eu, sou Alessandro! Sim, mas você é o que dela pra você tá conhecendo? Você é irmão? O marido dela! É o quê? Marido dela! E ela é casada? Ela nunca me disse que era casada! Ah, rapaz, então você tá enganado! Enganado com o quê? Rapaz, você quer falar o que com ela? Não, rapaz, eu tenho um negócio com ela, mas não sabia que ela era casada, não! Tem negócio com ela? Sim, ela nunca me disse! Que negócio com ela? Ah, a gente faz amor aí de vez em quando, né? Faz amor de vez em quando? Então você tá enganado, você tá fazendo amor com outra mulher, então! Não, com outra mulher o quê? Tá, sim! Não, rapaz, meu negócio é com ela! Chame logo ela aí pra eu resolver, porque eu não sabia que ela era casada, não, né? Hum, resolver? Sim! Você não tem que resolver nada com ela, não, rapaz! Eu quero é falar com ela, porque não é com você, não, viu? Ela não quer falar com você, não, rapaz! Quem falou que ela não quer falar comigo? Eu, hein? Sai fora, rapaz! Chame ela aí pra ver se ela não quer falar comigo! Pera aí que eu vou perguntar esse negócio aqui, que eu não tô gostando dessas p***s! Pera aí! Não, eu não quero saber, não! Aqui, aguenta essa p***s! Pera aí! Aguentar o quê, rapaz? Ah, aguenta aí, rapaz! Não, quem tem que aguentar é ela, rapaz! Pô, né? Ela e você agora, vai aguentar os dois, então! Não, ela aguenta todo dia quando eu pego ela! É, todo dia, né? É! Ela aguenta quando eu pego ela! Eu não quero falar com você aqui que te põe todo dia, que faz o c***o quatro! Que que p***a! Será que é você, irmão? Vai, c***o, velho! Chama logo ela aí! Ih, c***o, velho, c***o! Chame logo ela aí, rapaz! Quem já viu? Eu faço com a sua mulher e o c***o sou eu! Faz o c***o! Eu faço com ela, eu fico... Eu faço c***o! Faço amor com ela mesmo! Ah, vai fazer amor com o capeta! Não, eu faço amor com sua mulher mesmo! Rapaz, o homem tá ficando brabo, rapaz! Alessandro, olha! Alessandro! Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai! Então vai, homem! Liga aí, liga, vai! Alô! Rapaz, tu bateu o telefone na minha cara! Que pariu de novo, irmão! Acho que a Taquena não é comer ninguém, a Taquena dá pra mim! Meu amigo, eu quero falar com o Deliana, eu já falei pra você! Vai falar com o capeta, rapaz! Deliana não tá aqui não, rapaz! Eu quero falar com ela, rapaz! Que falar com ela, o c***o! Eu não liguei pra ir pra falar com você não, rapaz! Eu quero falar com ela! Eu quero falar com você também, não, rapaz! Sabia nem que ela tinha marido e mais corno brabo desse jeito? Isso, eu não sou brabo não, eu sou manso, rapaz! É, corno e manso, então! Eu não sou corno! É! E aí eu boto o chifre em você que eu nem moro com ela! Bota o c***o, rapaz! Eu então sou safado! Você é macho pra vir aqui em casa mesmo? Rapaz, ó, eu trabalho com o envolve na cintura o dia inteiro, me descarregando a cara no fila da p***a, não custa não! Ei! Ei, peraí, respeita, eu não sou isso não, viu? Não é não, né? Você respeite! Eu tô trabalhando e você tá me desrespeitando! Trabalhando a p***a que pariu, rapaz! Peraí, rapaz! Só porque você leva chifre é um problema seu, não é meu, não! Não é assim não, eu quero falar com o Deliana! Vai falar com o p***a não, rapaz! Deixa eu falar com ela! Você vai falar e a hora que eu te pegar de quebrada aí nos cantos, você vai ver que é bom! Ah, pô, eu quero ver se você é macho, vem aqui em casa então, chegue! Vem aqui pra ver se... Onde você mora, seu corno, véi? Eu moro aqui na rua Botelho Pinto! É, né? É, vem aqui, chegue! Botelho Pinto, né? É! Seu safado! Ei, safado não, respeito, viu? Rapaz, você além de ser um corno também, deve ser um outro corno também pra tá falando de mim! Quem já viu eu ser corno? Se eu boto chifre em mim... É, só a mulher tá onde mora dessa, seu vagabundo! Eu não tenho mulher não, eu fico na mulher dos outros! Então, seu corno solteiro, né? Ei, eu pego a mulher dos outros como eu pego a tua! Pega a p*** uma! E a cada amor que nós faz, viu? É amor, né? É, nós faz umas... Nós fazemos amor na ponta do meu revolver, seu fila da p***! Ela disse que tu não levanta mais e aí nós tá só fazendo amor nós dois, é cada... É, só fazer amor na p*** que pariu! Ei, respeite, rapaz! Respeita a p***, irmão! Pera aí, rapaz! Vai pra cá do c***! Pera aí, rapaz! Homem, ciumento, rapaz! Ave Maria, esse é ciumento, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho! Então vai, homem, liga aí, rapaz! Mas liga cobrar, liga cobrar, vai, liga! Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, ei! Ei, Cornão! Ah, vai ligar cobrar pra p*** que pariu, rapaz! Não, rapaz! Acabou o c***! Homem bravo, rapaz! Ave Maria, o homem tá bravo demais, rapaz! Liga de novo pra ele, liga! Ai, liga, vai, Tonho! Então liga, rochada! Ai, miséria! Alô? Ei, rapaz, você bateu o telefone na minha cara? Que pariu, meu irmão, de novo, meu irmão! Pô, acabei tirando o serviço cansado, vai ligar pro capeta! Em outro lugar, rapaz! Ah, não, rapaz! Não fica me perturbando, não, c***! Pô, 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 chama logo o Deliano pra eu falar com ela! Ah, chama o Deliano c***, rapaz! Tem nem um Deliano aqui, não, rapaz! Pera aí, rapaz! Eu quero falar com ela, não é com você, não! Ih, vai falar com a p***! Você não quer deixar eu falar com o meu amor, rapaz? Seu amor, a p***! Deixa eu... Amor, amor, vai, p***! Ei, pera aí, respeite, rapaz! Pô, você tá ligando pra Cajudo ficar perturbando, rapaz? Não! Você trabalha onde, ô, infeliz? Eu trabalho aqui no bairro Timelo Rego, rapaz! É, Timelo Rego, né? É, rapaz! Dá melar o rego do capeta, rapaz! Já falei, pô, lá, pô! Olha, eu não quero conversa com você, não! Eu quero falar com o Deliano! Que? Vai falar com o p***, rapaz! Eu não dou mais dinheiro a Deliano, não! Vai dar dinheiro pra casa do c***, rapaz! Minha mulher não precisa dessas p***, rapaz! Eu tô pagando a ela, viu? Tá pagando o c***, tá pagando a ela? Eu não dou mais dinheiro! Tá pagando ela pra quê, rapaz? Pra fazer amor! Pra fazer amor na casa do c***, rapaz! Ai, eu tô pagando a ela! Ai, p***, que pariu! Alessandro Cornão, deixa eu falar com ela! Ah, Cornão é p***, que pariu, rapaz! Alessandro! Ah, vai, p***! Fique calmo, viu? Não, não vou ficar calmo, não! Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz! Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Alessandro, rapaz! Que pariu, hein? Como é que você descobriu meu telefone, rapaz? Rapaz, não fique brabo, não, rapaz! Nós tamo ligando... Olha, eu vou bater na molequinha com o pai de você, hein, Felipe! É, não, rapaz! Não bata nela, não! Pera aí, foi ela mesmo! Vou bater na molequinha com o pai de você, Felipe! Foi ela mesmo que mandou a pegadinha pra tu, rapaz! Ela que mandou, né? Foi pra dizer que ama muito você, Alessandro! Isso, cara, amada! A peste tá querrindo aqui, eu tô pensando que... Ei, meu irmão, um abraço! Eu vou ficar perturbando ainda, meu irmão, não aguento não, hein! Desculpa a brincadeira aí, viu? Não, tudo bem, meu irmão! Um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu, meu irmão? É, faz ruim, hein! Tchau! Eita, meu filho, que o desmanteiro tá pesado, rapaz! É a pegadinha dos coros, nós botando pra arregaçar cada dia que passa, tá maior o desmanteiro, viu? E hoje nós vamos ligar pra Adilson, rapaz! É o seguinte, mandaram aqui a pegadinha, Vanessa mandou a pegadinha pra Adilson, tá certo? E disse o seguinte, ó, faça a pegadinha com Adilson, Tonho, mas não faça você não, porque ele escuta o programa e sabe que você é um desmanteiro total, certo? Você bota o William Mil pra fazer a pegadinha e diga assim que fez amor com ele, que ele é boca murcha e tudo, que ele fica brabo. E hoje uma coisa, se a mulher dele atender, é que o desmanteiro é grande, viu? Aí eu digo, beleza, tá certo, vamos, preparemos aqui, agora nós vamos ligar, aí tá chegando ele ou ela, né? Que não é um, que não é dez, que não é cem, ele ou ela, que é simplesmente mil, que é quem? Iramil! Ai, Tonho, obrigada, querido, maravilhoso! Ai, que coisa gostosa, pois vamos ligar para o Adilson, vamos, ai! Alô? Alô? O que tá falando? É o Adilson? Ele? Adilson, tudo bem, meu amor? Tudo bem, o que tá falando? O Adilson, você não tá lembrado de mim? O que tá falando? É a Carla! Que Carla? Nós saímos naquele dia que você me pegou lá em Camburi? Ah, mentira! O Adilson, você me possuiu por trás? Eu possuiu, eu? O que é isso? Foi, depois eu possui você também! Eu, hein? Peraí, você não é o Adilson Bocamucha? Ó, não sei o que tá falando, não! Adilson Bocamucha? Vai pra casa do c... Não, eu quero fazer amor com você, Bocamucha! Olha, não sei quem é você, não! Eu quero te possuir de novo, meu amor! É a Carla! Que Carla! Você me possuiu por trás, depois eu te possuir, meu amor! Eca! Você gostou tanto! É, choro! Você disse que nunca tinha sido possuído, mas gostou quando eu te possuir, não foi, Adilson? Ai, ai, ai! Não sei quem é essa... Tá de casa... O que tá falando, hein? Olha, eu não quero falar com você, meu negócio é com a Adilson! Quem você vai querer falar com a Adilson, minha filha? Ah, é a Carla, tá? Que Carla! Que história é você ficar ligando pra cá pra minha casa que eu ia falar com a Adilson? Não tem vergonha na sua cara, não? Ah, e você! Quem é você? Sou mulher dele, bonito! É, ele disse que não gostava de você, que você tava com tudo caindo... Ele falou isso! Falou, claro! É, você é mentirosa, você não tem vergonha nessa cara, não? Você não tem vergonha nessa cara, não? Você não tem vergonha nessa cara, não? Você não tem vergonha nesse cara, é muito escroto, ficar ligando uma hora dessa pra casa dos outros, pra ficar com safadeiros com o marido da gente, você não tem vergonha nessa cara sua, não? Ah, gente... Ah, vai tu... Palhaça! Ah, não! A gente é... Ei, peraí! Ai, Tonho! Valeu, Iramio! Botou pra lascar, meu filho! Eita, rapaz, disse que a Adilson fica brava mesmo. E o homem tá ficando brava, a mulher é mais brava ainda! Liga de novo pra Adilson! Ai, liga, vai, Tonho! Então liga, rapaz! Vai, Iramio! Acunha, meu filho, vai! Alô! Olha, Adilson, essa sua mulher é muito desbocada, tá? É com razão, né? Pelo que eu ia ligar a hora dessa na casa da gente pra dizer essas palavras aí... Dizer o quê, Adilson? Só pra dizer que eu te posso ir, que eu te amo, meu amor! Que eu quero fazer amor de novo com você, Adilson! Ai, não acredito! O que é que você quer, ô desbocada? É o que eu pergunto, o que é que você quer aqui com o meu marido? Você não tem vergonha nessa cara sua, não? Mulher desbocada, desclassificada! Ah, olha só, você que é muito baixa, entendeu? Você... Ligar pra aqui e pra cá só sem vergonha, você não tem vergonha nessa cara sua, não? Ah, Adilson... A Adilson não gosta de você, tá legal? Ah, Adilson me ama, meu filho, Adilson me ama! É, ele faz que ele ama! Ele faz! Adilson, ó, Adilson, ó, Adilson, por que que você deu o telefone pra você ligar nessa? Ó, você pode parar de ficar ligando pra cá, hein? Ah, eu vou fazer amor com ele! Você vai fazer nada, vai fazer nada! Ah, me deixa em paz! Ah, eu quero fazer amor! Adilson, ó... Ai, Tonho! Demais, Tonho! Rapaz, a mulher tá brava, viu, Adilson? Tu vai devagar aí, macho, velho! É, rapaz! Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga! Então vai, arrochada! Liga, miséria! Iremio, racunha, miserável! Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Fala! Adilson, meu amor! É muito caro de pau de você ligar pra cá, ligando a cobrar ainda! Mas, Adilson, Adilson, meu cartão acabou! Ah, é? Você tem vergonha na cara, não? É porque o meu cartão acabou, meu amor! Adilson, eu queria sair com você, meu amor! Vamos ficar um pau! Mas, Adilson, vamos fazer amor, vamos! Ah, é? Eu nunca te conheço, nem quero te conhecer! Adilson, você não vai falar isso na frente dela, não é, Adilson, que não me conhece? Você não ama eu? Meu filho, ele me ama, sou invejosa! Ah, mas você não possuiu ele! Mas você não possuiu! Eu possui ele e você não possuiu, tá? Eu possuiu! Eu dei um beijo na sua boca, linda... Ei, Adilson! Que isso, Adilson? É um viado! Não, viado não, eu sou quase mulher, Adilson! Tremenda bichona! Não, eu sou quase mulher, tá? Assim não, Adilson! Mas o que tá falando? Olha, você é Carla, você... O que é Carla? Você tá fazendo de conta que não me conhece, Adilson! Eu te conheço, nem quero conhecer! Adilson, eu quero fazer amor de novo! É, você não tem vergonha mesmo, né? Agora ligando a cobrar! Ah, porque meu cartão acabou, filha, tá? Ah, olha que beijo ordinário, Adilson! Meu cartão acabou! É! Você tem vergonha com aquela sua, não? Por quê? Deixa eu falar! Como é que você descobriu o número aqui de casa? Ah, Adilson, o que me deu? E você sabia que ele me paga toda a vida que ele sai comigo? Você sabia? Ah, Adilson, eu vou te matar, Adilson! Você paga ela, você não sai com ela, seu cachorro! Isso mesmo! Quem deu o nome pra você? Você mesmo! Eu, meu Deus, não deu o nome pra você? Você me deu pra eu ligar, pra gente sair novamente! Não tem enganada! Adilson! Mãe tá faltando me matar aqui, tá? Hein? Mãe tá faltando me matar por causa de você! A sua mulher tá dando em você? Ah, eu vou aí, eu vou aí, Adilson, não admito isso, tá? Tem muita cara de pau, né? Por quê, Adilson? Tem muita cara de pau, né? Mas por quê, meu amor? Tá, já quebra as pessoas que pagam a história com a gente! Adilson, sabe o que que tá acontecendo com você, Adilson? Eu vou chamar, viu? Tá bom! Adilson, rapaz! Ei, rapaz! Tudo bom? Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz! É Tony dos coros o que tá falando, rapaz! Meu Deus do céu! Foi o Iramil que pegou tu aqui, rapaz! Quem pegou? Iramil, rapaz! Que Iramil? Iramil é o boiola aqui do programa, que trabalha com nós, rapaz! Rapaz, foi de matar! Rapaz, sua mulher tá brava! Chama ela aí pra eu acalmar ela, rapaz! É, Tony! Olha, calma aí, olha aí! Você quer me matar, você vai ver, eu vou aí na rádio te buscar, viu? Não, mas não foi eu não, foi Iramil! Foi Iramil! Deixa esse Iramil que eu vou mostrar, como é que ela fala que sai com o marido dos outros assim? Que pouca vergonha eu, hein? Deixa que eu vou aí buscar, eu vou pegar, que história é ter saído com a Adilson e a Adilson ter pagado? Vou chamar ela, vou chamar, vem cá, Iramil, vem cá! Olha, querida, desculpa! Você vai me... Desculpa, nem você vai vir! Um beijo, tá, querida! Tá bom, mas ó, não gostei não, viu? Foi um abuso! Tá, um beijão, meu amor! Ei, ei, minha filha! Oi! Rapaz e mãe, muito obrigado aí, viu? Tá bom! Um cheiro pra você e pra minha amiga Adilson aí, um abraço pra vocês e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom! Valeu! Pegadinha? Ai! Dos couros! Eita, rapaz! Que desmantelado pesado é a pegadinha dos couros, minha filha! Ô, troço desmantelado! Vamos ligar pra Lilico, é! A filha dele, Renata, mandou nós ligar pra ele, disse que ele fica bravo, se chama Renata e Regiane, que é a irmã dela, de gostosa. Rapaz, disse que o véi fica mudido! Aí nós vamos ligar, dizer logo que nós faz amor com Renata, né? E tudo, que nós é Jorge e que o desmantelado é o seguinte, que nós vamos ser o pai dos netinhos dele, rapaz! Vamos ver se ele fica bravo! Vamos lá! Liga aí pra Lilico, vai! Liga ali! Oi! Ei, meu sogro, tudo bem? Oi! Rapaz, eu ia falar com Renata, mas ela tá tomando banho, lavando aquele corpo gostoso dela, né? Quem? Você tá falando, rapaz? Hein? Quem tá falando? É Jorge! Jorge? É! Qual Jorge, rapaz? É porque eu tô, assim, ficando com o Renata, né? Nós tamo ficando, né? Hã? Assim, nós tamo fazendo amor e tudo. É? Aí eu digo, não, eu vou conhecer meu sogro. Qualquer dia desse eu vou aí pra ele conhecer, viu, meu sogro? Que negócio é esse, rapaz? Não, rapaz, é porque nós tamo ficando, né? Hã? Nós tamo assim, de vez em quando nós vamos pro motel, porque ela disse que o senhor não deixa que eu durma aí na sua casa. Durma minha casa no restaurante? Aí a gente não pode comer aí na sua casa não, tem que comer fora, é? E aqui, negócio de comer o quê, rapaz? Não, porque você disse que não é restaurante na sua casa, então nós temos que comer fora, né? Ah, toma, não sai, rapaz. Pera aí, meu sogro. Que negócio é esse, rapaz? Ei. Ô, meu sogro, o que é isso, meu sogro? Quem é você? Não, rapaz, eu sou o Jorge. Nós já ficamos, eu e o Renata, porque ela tá encabulada, porque tá na sua frente, né? Nós fizemos amor no motel, rapaz. Rapaz, sem a palavra que você falava com os outros, não. Só cuidado, pô. Cuidado com o quê, meu sogro? É, vai... Pariu, rapaz. Ei, pera aí, rapaz. Ei, depois eu vou ficar com o Regiane também, que ela tá gostosa, viu? Eu quero saber onde você mora, rapaz. Da onde é isso? Eu moro aqui na minha casa, rapaz. Que casa, rapaz? Na minha casa. Ah, toma... Não, pai, pera aí, ó. Depois que eu... Homem, que meu sogro tá brabo, rapaz. Ave Maria. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, arrochada. Liga, miséria. Fala. Falar o quê, rapaz? Eu quero falar com o Renata, não é com você, não. Você tem que falar comigo, com o seu pai dela. Não, mas eu não vou... Ô, rapaz, você me respeita, rapaz. Você me respeita com ninguém, não é com sua mãe, pelo... Ei, não respeita a minha mãe, viu, meu sogro? Tá, que sogro da onde, rapaz? Você respeita a minha mãe. Ah, eu sei que tem que me respeitar, rapaz. Meu negócio é com sua filha. Fala, fala esse negócio aí que você falou aí. Olha, depois que eu acabar o namoro com o Renata, eu vou namorar com o Regiane. Que Regiane também, por quê? É porque ela tá muito gostosa, rapaz. É, gostosa, tá sua mãe. Ei, respeita a minha mãe, viu, Lilico? Não é assim, não. Minha mãe é uma senhora de idade, e ela não pode saber dessas coisas, não. Você tem que pegar você e fazer comigo, não é com ela, não. Não, rapaz, você vai ter dois... Legal, por que não é você fazer amor com feminino? Você quer me assinar com uma mulher toda, por acaso? Não, rapaz, porque aí eu vou fazer um menino em Renata e outro em Regiane. Aí você fica com dois netinhos e meu filho, né? Rapaz, ó, rapaz, é bom você pegar a parede do meio lugar e me ouvir, rapaz. Eu não tô muito bom, não. Dá mais hoje, tá, cara? Mas por que você não tá bom? Hein? Por que? Acaba que tem duas filhas gostosas dessas, não pode ficar brabo, não. Quem já viu? Que duas filhas gostosas aonde, rapaz? Vai p***, pariu. Ei, respeita aí, ei. Pera aí, rapaz. Ah, medo de inferno, rapaz. Deixa de esculambar comigo, viu, Lilico, meu sogro. Vai que fará, hein? Eu quero... Se conversar comigo, não é nem a festa de falar o que você falou, Igor. Pois vem aqui pra ver se eu não converso com você. Venha. E aonde? Vem aqui na minha casa. Na sua casa aonde? Porque você disse que sua casa não é restaurante, que eu não posso ir aí comer, eu tenho que comer fora. Ah, vai pô, medo de inferno, rapaz, comer fora o que, rapaz? Não, é... Você quer respeitar a minha filha, não é o que você pensa? Não, rapaz, se as suas irmãs ou as filhas desse jeito, rapaz, a minha não é não. Não, a sua é minha namorada, Renata, rapaz. Tá namorando o que, rapaz? Nós estamos fazendo amor, eu e Renata, viu? Ô, rapaz, pelo amor de Deus, eu vou desgraçar, desgraçar aqui, eu não preciso com você, rapaz. Não, é amor que nós estamos fazendo, eu e Renata, viu, Lilico. Vê, 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 vê aqui o teu... Vê direcionar bem aqui. Ô, Lilico. Ei, Lilico. Ave Maria, que homem brabo, rapaz, o tal de Lilico, meu sogro, homem. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, homem, liga aí, vai, miséria. Ó, calma aí, Liga aí, é lá, rapaz. Ei, por favor, chama aí meu sogro, que é muito mal educado, bateu o telefone na minha cara. É? É. Eu vou chamar ele. Quem é que tá falando? É Jorge. Toma, ele quer falar com você, Lilico. Ele não quer falar, não. Não, chame ele pra eu ajeitar isso aí, não é assim, não. Fica esculhambando com o futuro pai dos seus netos, rapaz. Rapaz, ó, rapaz, ó. Rapaz, eu tô numa situação que você não podia nem mexer com a minha situação, meu e o que eu tô, rapaz. Me meteu uma situação desgraça dessa, mas fica me envolvendo com a vida de minhas filhas, rapaz. Como é o negócio, rapaz? Fica me envolvendo na vida de minhas filhas, rapaz. Por que negócio é esse, rapaz? Não, rapaz, mas é porque nós estamos fazendo amor, eu e Renata. Fazendo amor, a c**** pariu, cara. Não, rapaz, ei! Eita, que o homem agora ficou brabo de uma vez mesmo. Vamos ligar de novo, minha filha, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, arrochada, liga aí, miséria. Fala. Ó, meu sogro, rapaz, deixa esculhambar comigo. Ó, Lilico, rapaz. Peraí, você tá esculhambando demais comigo, Lilico. Eu tô trabalhando, você fica esculhambando comigo, rapaz. Mas por que você tá falando e não trabalhando com ele? Você não tem serviço, rapaz. Hein? Você não tem serviço? Eu vou anotar seu telefone aqui, eu peguei anotar seu telefone aqui, depois eu vou procurar para saber se você não tem serviço, para saber de onde esse telefone tá falando. Pra quê? Pra quê? Sim. Depois você vai saber o resultado, o que vai acontecer com você. O que vai acontecer comigo? Lilico, o mesmo que aconteceu com sua mãe, você fez uma égua. Não, ei, meu sogro. Esculhambando com minha mãe não, viu? Tá. Olha, ei, ei, não faça assim não, Lilico, peraí. Não é assim não. Lilico, olha, você não vai fazer um negócio desse com um homem que vai ser o pai dos seus netos, rapaz. Que pai de meu lado aqui, rapaz? Primeiro do inferno. Não, Lilico, eu tô fazendo amor com Renata, rapaz. Ô, Renata, vem cá. Peraí, Lilico. Vem cá, Renata. Não chame Renata não, deixa eu lhe dizer, rapaz. Não, eu vou chamar, porque você falou, eu vou chamar. Peraí, Lilico. Peraí, imagina aqui esse negócio de diabo, você tá fazendo amor com você, o que você tá falando aqui, Renata? Ô, Lilico, calma, meu sogro, não fique bravo não, rapaz. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, quem tá falando é Tonho dos Coros, Lilico. Eita, pô. Peraí, só vocês mesmo que não tem serviço, rapaz. Deitado, dormindo, não sei se faz uma mulher seria dessa, hein, rapaz. Já tomou uma olhadinha de suauro aqui, rapaz. Ô, Lilico. Oi. Foi a Renata mesmo que mandou fazer a pegadinha com tu, rapaz. Quem mandou? Renata mesmo. A Renata? Oi. Isso é fácil, que a Renata não tem serviço, não, rapaz. Não tem hora de falar, não tem hora de falar. Rapaz, eu dormindo, rapaz. Deitado, já faz uma feira dessa. Ô, o cara vem lhe aperrear, né, Lilico? É de lascar, né, rapaz? Oi. Oi. Oi, Lilico. Oi. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Tá, um minutinho aí. Valeu. É um minutinho aí que eu quero falar com você. Tá bom, eu falo com ela aqui fora do ar. Ó, um minutinho aí. Valeu. Eita, desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos coros. Nós botando pra arregaçar tudo, macho. É outra coisa boa. Vamos ligar agora pra Adilson, rapaz. Adilson é o seguinte, Vanilson, a mulher dele, mandou nós ligar pra ele, porque disse que ele tem um ciúme dela de lascar. Se chama ele de corno, rapaz. É que o ar é grande. Aí nós vamos fazer a pesquisa, saber se tá fartando energia lá na casa de Adilson, né? Vamos fazer o desmantelho aqui. Vamos ligar pra Adilson. Adilson, corno não. Liga aí, vai. Liga, macho. Alô. Alô. Oi. Por favor, quem está falando? Adilson. É o senhor Adilson? Ele. Senhor Adilson, eu tô fazendo uma pesquisa, ligando pra casa das pessoas, pra saber, assim, como é que tá a energia na casa das pessoas, né? Aqui é da companhia de luz, né? Sei. A gente tá ligando pra saber, tem faltado luz aí na sua casa? Não, por enquanto não. Não, né? Hoje não faltou não, né? Não. Ontem faltou? Não, aqui é difícil faltar energia. É difícil? Ontem, ontem também não faltou, né? Não. Nem ontem, ontem, ontem também não faltou não, né? Não. Pois é. Então o senhor tá sempre no claro aí, não tem escuro nunca, né? Não tem não. Pois é. E como é que o senhor não vê aí os homens aí na sua casa, p*** mulher? Ó, quem tá falando? Não, é aqui da companhia de luz, né? Uma ova. Uma ova por quê? Meu filho, o que que você quer? Quem é você? Sou Vanilza. Você é quem? Vanilza, esposa dele. Não, eu tô fazendo uma pesquisa com ele, com Adilson. Deixa eu falar com Adilson. Pera um pouquinho. Não é com você não. Fala. Ó, Adilson. Oi. Quem é? Você botou sua mulher pra falar com eu, rapaz? Ela chegou e tomou trufa na minha mão aí. Mas pera aí, rapaz, eu só queria saber, né, Adilson? Mas o que você teve com isso? Não, não, porque é o seguinte, né? Como é que você tá no claro e não vê os homens entrando pra c*** sua mulher? Ah, deixa eu ver a futeada. Não, rapaz, é mesmo. Todo dia, tá? Os cabas tão entrando aí o ricadão, né? Aqui não entra ricadão nenhum. Tão c*** aí, Vanilza, é sua mulher. Enrabando seu c***. Não, tão enrabando a c*** dela, não é o meu não. Nossa, você é o c***. Adilson, eu tô trabalhando. Hein? Ah, vou te ligar. Só porque você levou chifre, adilson, cornão. Você que é corno, safado. Ei, respeite. Eu sou um caba trabalhador, tô trabalhando, você não pode me chamar de cornão. Aqui, trabalhador p***. Olha, os cabas tão enrindo a sua mulher aí no escuro. É no escuro, viu? Enrabando seu c***. Tão enrindo, Vanilza. Seu c***. É o nome de Vanilza. Os cabas tão enrindo, rapaz. Seu c***. Olha, rapaz, Vanilza. Eita, eu acho que eu vou entrar nesse embale também. Ah, vai. Você não gosta de ficar ligando pra casa, cara, dos outros, não? Não, eu tô ligando porque é pra dizer que você levou chifre, rapaz. Vai com essa serviço, não tem o que fazer, não? Eu tô trabalhando, rapaz. Tá nada. Eu ligo pra sua casa pra fazer uma pesquisa e você fica esculhambando com eu, rapaz? Rapaz. Adilson, cornão. Ei, cornão. Cornão, pra ser você. É você que leva chifre de Vanilza aí no escuro. Cornão, pra ser você, filho de uma égua. Ei, ei, você... Ei, respeita que você tá levando chifre. Filho de uma c***. Ei, cornão, assim não. Respeita a minha mãe. Ah, vai te catar. Pera aí, assim não, cornão. Ô, corno brabo, minha amiga. Ai, Maria, é um corno... Esse é um corno-energia, né? Um corno-energia. É um corno-luz. Vamos ligar uma coisinha embora, meu filho. Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, arrochada. Liga aí, vai, miséria. Que foi, amigo? Que foi o quê, cornão, rapaz? Cornão, foi você, filho de uma égua. Pera aí, rapaz. Você é o corno-energia, rapaz. Você não tem o que fazer, não, cara? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Ligado mesmo. É, tô ligado. Você é um chato. Um chato, idiota. Você tá... E idiota não, viu? Você tá levando chifre, cornão. Chifre pode ser você. Você tá levando chifre no escuro. Ah, se eu tô levando chifre, tá levando. Rapaz, Vanil, você tá botando chifre lá em tu, rapaz. Acenda... Me respeita, cara. Acenda as luzes, bicho. Tem o que fazer, não? Cheguei agora do serviço, você vem ligar pra cá. Acenda as luzes. Você tá levando chifre no escuro, rapaz. Você mora aonde? Eu moro aqui na minha casa. Meu telefone tem Binas ali, ó. Aí você vai fazer o quê? Hein, cornão? Nasce porrada em você, na sua cara. Você não dá, não, cornão. Quem já viu? Você fica dormindo aí... Tem que fazer, não, cara? Vanil usando o escuro. Fica aí botando chifre em tu, rapaz. Sou palhaço. Ei, palhaço não, viu? O palhaço tá no circo. Palhaço. Caça um circo se você trabalhar. Você fica pulando igual macaquinha, assim, nos garregalhos. Ei, peraí. Assim não, cornão. Tem que fazer, não? Não, eu tenho. Eu tô trabalhando, rapaz. Peraí, adeus. Oh, meu corno, eu tô ligado. Tá brabo, rapaz. Tá bom. Vamos ligar mais, não? Ai, liga, vai, Tonho. Já que vocês querem, nós liga. Mas vamos ligar a cobrar agora pra arrochar mesmo. Vai, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está. Tá falando. Pô, você é muito cara de pau ligar, cobrar pra casa dos outros, hein, bicho? Ah, não, rapaz, porque a minha conta de telefone tá vindo muito alta, entendeu? E eu com isso? Não, Adilson, é porque tá vindo muito alta, rapaz. E eu com isso? Eu tô ligando a cobrar que é pra melhorar a minha conta. Você vira como pôde você aí, ó. Não, rapaz, mas peraí, porque eu não tô diminuindo a sua conta de energia. Ah, o que? Não, rapaz, é mesmo. Eu vou dar um desconto. Eu sou eu, meu filho. Se eu não ralo, não, vê se eu não pago minhas contas. Não, eu vou dar um desconto na conta de energia. Aí você pode deixar a luz acesa pra você não levar mais chifre de vandilza. Levando chifre é você. Hein? Sua mãe tá levando chifre. Não, minha mãe, minha mãe, minha mãe leva chifre mesmo, porque meu pai é sem vergonha. Sua mulher tá te botando chifre. Não, peraí. Sua mulher tá te botando chifre. Respeita a minha mãe. Você fica ligando pra cada dos outros agora. Ei, minha mãe tá evangélica, é. Você respeite ela, viu? Evangélica, coisa nenhuma. Minha mãe é evangélica. Eu tô botando chifre em você. Não faço isso, não. Sua mulher tá botando chifre em você. Ei, adeus, cornão. Peraí, viu? Eu tô corno. Corno conformado. Sua mulher tá botando chifre em você. Ei, peraí. Só porque você é aquele corno que tá ligado, não faça isso, não. Corno de energia, não faça isso, não, viu? Tá te tirando sério, cara. Pelo amor de Deus. Mas peraí. Pelo amor de paciência. Ei, eu só tô ligando pra você, pra dizer, só pra dizer a você, que você acenda a luz, rapaz. Não fica mais no escuro, não. A gente dá um desconto na energia. Você é muito cara de pau, bicho. Deixa o escuro lá comigo, rapaz. Eu tô trabalhando, rapaz. Eu conheço, meu filho. Tô trabalhando. Você liga pra cá, cobrava, vem falando que tá trabalhando e fala uma barbaridade comigo. Mas só pra dizer a você que você tá levando chifre? Você também tá. Não, não tô, não. Quando eu sou casado, não, rapaz. Eu sou choteiro. Eu sou choteiro. Eu conheço. Você é casado, tá levando chifre? Você também tá. Eu não, que eu sou choteiro. Me dá seu endereço, então, ô, chato. Você quer vir aqui? É, eu vou aí. Pois vem, é rua Botelho. Quebra tudinho. Anota aí, anota aí. Seu corno. Anota aí, pega um papel aí. Anota aí o endereço, pra você vir aqui. Me dá o endereço. Tá com papel lá, pra ir? Tô. Anota aí. Rua, R-U-A, rua. Pode tomar no... Não, rapaz. É rua Botelho Pinto, rapaz. Botelho Pinto, seu rabo. Pera aí, corno... Ô, Adilson, rapaz, fique calmo, rapaz. Você acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Quem tá falando aqui é Tony dos coros, Adilson. Não acredito, Luiz. Pô, é brincadeira, cara. Que perda. Rapaz, isso foi Vanilza mesmo, a sua mulher que mandou a nós fazer com todos. Ela me paga. Vai me pagar mesmo, entendeu? Rapaz, como é que pode, hein, bicho? A mulher... Mas ela mandou a nós ligar pra tu só pra dizer que ama tu demais, rapaz. Sei. E que não bota chifre em tu, nem no escuro, nem no claro, viu? Tá certo, bicho? Tá bom. Adilson, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Igualmente. Obrigado, meu irmão. Falou. Eita, rapaz, que o de manteiro tá grande, meu filho, na pegadinha dos coros, nós botando pra arregaçar tudo aqui, macho, ué. Outra coisa boa, vamos ligar pra Caio, ué. Hoje nós vamos ligar pra Caio, foi Renata que mandou a pegadinha e disse que Caio fica brabo se nós chamar ele de tatuapu. Rapaz, disse que ele fica mordido. Aí nós vamos logo entrar com a fuleiragem aqui, de bebo não tem dom, naquela fuleiragem, né? Vamos lá. Então vai, meu filho, liga pra Caio aí. Vai, liga, liga. Alô? Ei, é Caio? Ele mesmo. Tudo bem, rapaz? Um joia. Ô, Caio. Oi? O seu orifício circular corrugado, localizado na sua parte inferolombar do região glútea, tá se encontrar, quando você se encontra assim momentaneamente em situação de alto grau etílico, deixa em consonância com os ditames da lei, nem é previsto na lei, inclusive referente aos direitos individual de propriedade, né? Não tô entendendo nada. Assim, bêbado não tem dono não, né? Quem tá falando? É Jorge, rapaz. Que Jorge? Não, você se lembra não, quando você tava bêbado, eu enrabei você? Eu bêbado? Sim, rapaz, você não é tatuapu? Meu chão, você tá falando com o cara errado, meu chão. Não, rapaz, tatuapu não é você? Ah, eu vou desligar quando sei quem tá falando, não. É Jorge, tatuapu. Que Jorge? Aquele que enrabou tu por trás. Homem, homem, tá brabo, rapaz? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, homem, liga aí, vai, liga. Oi. Ô, Caio. Oi. Rapaz, você não quer atender meu telefone, não, rapaz? O que a gente tá falando? Não é Jorge, rapaz. Que Jorge, pôr... Rapaz, eu sou o irmão de Mário, rapaz. Que Mário? Aquele que comeu você atrás do armário. Faz o seguinte, você traz sua mulher e seu irmão que eu vou comer o c... Duas, rapaz, vai pra cara do c... Ei, rapaz, você respeita, viu? Não é assim, não. Homem brabo, rapaz, é o tal do Caio, homem. Ave Maria. Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, homem, liga aí, vai, liga. Alô? Ei, Caio, rapaz, você bateu o telefone na minha cara, rapaz? Tá, fala. Mas, rapaz, você não tá lembrado não, rapaz, de mim, de Jorge, rapaz. Oi? Naquele dia que eu te enrabei, rapaz. Ah? Você se lembrou, você gostou tanto. O que que você quer? Não, eu quero enrabar você de novo. Ah, eu vou descobrir quem você é e você vai c... comigo, hein, cara. Você vai fazer o quê? Eu vou botar uma bina aqui daqui a pouquinho e vou descobrir quem você é. Aí você vai fazer o quê? Porque você é um filé da c... Ei, não, respeite. Você não tem o que fazer, não? Eu tenho, eu tô trabalhando e você me respeita, viu? Ah, você vai pra casa do c..., rapaz. Não, você respeita a minha mãe, peraí, viu, Caio? Não, vai você, sua mãe, vai tudo pra casa do c..., rapaz. Ei, vai, é assim não, Caio. É assim mesmo. Peraí, tatuapu. Você respeita, viu? Eu vou respeitar como? Você... Você fica aqui pra minha casa passando trote, você quer o quê? Tô passando trote, não. Você tá passando trote, rapaz, você vai pra casa do c..., rapaz. Não, rapaz, eu só tô querendo relembrar no dia que eu enrabei tudo, rapaz. Pega sua mãe e sua filha, traz aqui que eu vou comer o c... azul, seu filé da... Eita, rapaz, você respeita... Pô, vai tomando sua p... Assim não, Caio. Peraí, rapaz. Homem brabo, rapaz. Ave Maria, quer ser brabo, meu amigo. Ave Maria. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, arrochada. Liga aí, miséria. Que é pra não é pra riar, mas pra riar é com nós mesmo. Oi? Rapaz, não bate o telefone na minha cara, não, viu? Eita, esse é brabo, viu, meu amigo? Ave Maria, não tem aparelho, não, viu? Homem brabo. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Então vai, arrochada. Liga, miséria. Qual que eu tô no ouvido, eu tô no ouvido? Vai pedir a Bina Selic pra saber quem é esse telefone. Vai na Bina Selic com o b... Cê já botou a Bina já, Carlos? Hein, Caio? Eu vou botar a Bina pra saber quem é esse cara. Eu vou... E cê vai fazer o quê? Se você souber quem sou eu? Eu vou matar você, meu irmão. Que já tô em estado de nervo aqui, filha da p... Ô, Caio, peraí, rapaz. Deixa de ficar nervoso, rapaz. É, então se eu chamar sua mãe, seu filha da p... Não, você não pode ameaçar as pessoas de morta assim, não, Caio. Ah, vai você, sua mãe é tudo piranha na sua casa, rapaz. Tudo prostituta. Acambada de safado. Ó, cê tá com o meu dele dar o rabo, seu filha da p... Você fala, seu corno. Ei, assim não, Caio. Peraí, rapaz. Dá o telefone que eu vou fazer a visita aí também. Ô, Caio, pera... Dá o telefone que eu vou aí conversar com sua mulher, com sua filha, que deve ser tudo piranha. Não, eita, eita, assim não. É tudo p... Assim você tá esculhambando com a minha família. Ó, sua família é tudo piranha, tudo viado, seu filha da p... Respeita a minha família. Peraí, viu, Caio? Peraí. É tudo safado aí. A sua mãe é piranha, a sua filha é piranha. Você é viado. Peraí, eu tô trabalhando e você tem que me respeitar, viu? Ô, Caio. Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Caio? Quem é? Rapaz, você acabou de participar da pegadinha dos coros. Quem tá falando é Tony dos coros, Caio. Sabe quem mandou essa pegadinha pra tu? É. Sabe quem foi? É. Foi Renata, rapaz. P... Pai, viu? Ó, desculpa aí. Não, pai, desculpa você, rapaz. Peraí. Vídeo, eu tô suado aqui, me estando nervoso. Foi um abraço... Um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu, Caio? Ó, desculpa aí, meu chato. Ih, 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 ih. Ih, ha! Pegadinha. Ai, dos coros. Eita, meu filho, que desmanteio pesado, rapaz. Pegadinha dos coros, nós botando pra lascar tudo, né, rapaz? Arregaçando os cadastros das meninas, tudo. É um desmanteio total. E agora nós vamos ligar pra Nivalda. É, Nivalda é a avó de Tainara. Tainara mandou pra avó dela, rapaz. Pra fazer uma fuleiragem com a veinha. E disse que dissesse a ela que queria namorar com ela e tudo. Aí ela fica braba que só moleste. Se chama ela de veia caduca, é que o... Aí é que ela solta os cachorros mesmo. Então nós vamos ligar pra Nivalda. Vai aí, liga aí, macho. Vai, liga. Pronto? Alô? Quer falar com quem? Ei, Nivalda, tudo bem? Quem é você? É Mildo. Que Mildo? É Mildo. Você tá lembrado de mim, do interior, que a gente se conheceu? É Mildo? É, é Mildo. Conheço, não. Mas, Nivalda... Só porque você agora tá inventando de namorar, você tá ficando importante? Não, não tô te conhecendo, não. Você tá lembrado, não? Nós fizemos amor e tudo. Ah, sei. Você é muita atrizinha. Tomar. Hein? Peraí. Vem a brava, meu amigo. Ave Maria. Tá bom. Vamos acabar com esse negócio de ligar pra perto do bar os outros, viu? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, arrochada. Liga aí, miséria. Vai. Alô? Alô, por favor. Eu queria falar com a Nivalda. Vem ser mal educado, rapaz. Mas por que, mal educado? Por quê? Você tá falando besteira com a minha mãe, menino? Tá ficando doido? Eu falei besteira, não. Eu tô querendo conversar com ela pra gente relembrar o passado. O que relembrar o passado, porra nenhuma? Ei. Não vai falar com a minha mãe, não. Vai se foda. Ei, peraí. Ah, povo bravo, minha amiga. Agora a filha ficou brava. Vamos ligar, mas não. Eu vou parar com esse negócio de perto do bar os outros. Isso não tem futuro, não, viu? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai, Arrochada. Já que tu quer, nós liga, miséria. A cobrar, é? Então vai. Liga a cobrar. Vai, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, chama Nivalda aí. Ah, rapaz, vai se foda então, baiano. Ei, peraí. Ei, assim não. Vai se ferrar. Não, desse jeito não escolha com eu, não. Tá se ferrar, ligando a cobrar ainda pra minha mãe. Tá ficando doido. Não, é porque acabou o carro. Eita, povo bravo, rapaz. Ai, Maria. Tá bom, homem. Vamos ligar mais não. Tá bom, vamos desligar aí. Tá beleza? Vamos embora? Ai, liga, vai. Então já que vocês querem, nós liga de novo. Acunha, vai, Acunha. Alô? Ei, mas você é muito mal educada, viu? Você conhece minha mãe da onde? Oxente, mas da sua conta. Eu quero falar com ela. Pode que é da minha conta. Ela é minha mãe, eu não conheço o senhor. Vou deixar o senhor falar com minha mãe assim? Mas eu não quero namorar com você, não. É com ela. Não, eu também não vai namorar com ela, não, é. Mas por quê? Eu te conheço, é da onde? Oxente, mas da sua conta. Vai-se embora. Vai-se embora você, pai. Não liga mais pra minha mãe, não. Tá ficando doido? Eu quero falar com Nivalda. Quem te deu o número pra... Quem deu o número pra você? Foi ela, minha filha. Poxa, quando nós fizemos amor, ela me deu o número do telefone. Foi? Foi. Foi, nada, pai. Vai, Serra. Eu quero encomendar até então o irmãozinho pra você. Ô, se eu fosse o senhor, eu parasse de te ligar, hein? Mas por quê? Eu vou denunciar o senhor, tô com o Bina aqui, eu vou denunciar o senhor. A Bina tá aí, tá? Tá. A Bina, rapaz, chama o Bina aí pra eu falar com ela também? Faz. Ah, pai, que menina brava da mulher. Não quer que a mãe não amore mais, não. E a velha também é brava, é todo mundo bravo. Pronto, encerrou, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Ah, pai, vocês gostam da fuleira? Então bora, me liga, Cunha. Ai, miséria. Alô? Ô, Nivalda, meu amor, por que sua filha é tão mal educada? É, porque ela deve ser filha da tua mãe. Ô, Nivalda, peraí, eu quero conversar com você. Meu filho, eu já passei o número pra polícia, tá bom? Depois você resolve com ele. Desse jeito eu vou ficar bravo com você, viu? O problema é seu. Assim não aguento mais, não. Ah, o que foi? Chame logo Nivalda aí, que não é Nivalda não, chame. Hã? Chame logo Nivalda pra eu falar. Ah, não tem nada pra falar com você, não. Eu quero falar com ela que você é muito mal educada, viu? Obrigado. Você não tem educação, não, não lidera a educação, não, foi? A mesma forma que não deram pra você. Tá faltando um pai pra você, ó. Se eu casar com sua mãe, você vai ver, eu vou lhe dar educação, viu? Tá faltando um pai? Mas se meu pai é homem, meu pai não é viado que nem você, não. Ei, 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 eu sou um homem de idade, viu? Você me respeite. Ô, miado, desligou de novo, homem? Isso é uma menina braba, rapaz. Liga de novo? Ai, liga, vai. Então vai, homem, liga, miséria, vai. Alô? Eu queria resolver os problemas aí, mas com uma pessoa educada, porque essa menina que atendeu aí é muito mal educada. Oi, pode falar. Com quem eu tô falando? Com Fernanda. Fernanda, você é o quê de Nivalda? E o senhor tá falando da onde, hein? Eu tô falando aqui do meu telefone, não, aí? Eu sei que é do seu telefone, eu também tô falando do meu. Pois é. Então. Aí, aí, pois é, chama sua mãe. Não, não chama a minha mãe, não. Chama aí pra falar com ela. Ela não tá aqui, não. Sabe por quê? Hum. Porque você, sua irmã, sua mãe, tudinho, caíram na pegadinha dos coros. Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, minha filha. Eu ainda virei, ainda virei pra outro, falei bem assim, bicho, essa voz eu conheço. É o seguinte, sabe quem mandou essa pegadinha? Hum. Foi Tainara. Tainara? Foi a neta de Dona Nivalda, né? Vou dar um expor, né, agora? Tinha a orelha dela. É o quê? Sua filha, é? É, minha sobrinha. Sua sobrinha. Pois é, pois mandou essa pegadinha pra avó dela, pra dizer que ama a avó dela, viu? Amo vocês tudinho aí. Tá. Um abraço, viu, querida? Tchau. Tchau. Eita, desmantelho pesado, macho. É, aqui na pegadinha dos coros, nós botando pra arregaçar tudo, rapaz. Vamos arregaçar o cadastro de Ivanete agora, é? Ivanete disse que fica braba se nós chamar ela de pré-amolhada, rapaz. Foi o William que mandou a pegadinha, nós vamos ligar pra Ivanete. Vai, liga aí pra pré-amolhada. Vamos enxugar o pré-á. Oi. Alô, Ivanete? Oi. É, tudo bem? Oi. É Jorge que tá falando. Quem? É Jorge. Jorge? Sim. Que Jorge? Não tá lembrado de mim, não? Ah, cala a boca. Por que cala a boca? Ah, ó, não vai encher o saco de outra, tá? Por quê? Mas não falei nada, peraí, minha filha. Eu não falei nada com você, eu só queria falar com você um negócio. Quem tá falando? É Jorge. Olha aqui, você vai fazer brincadeira com a sua mãe, tá? Peraí, pré-amolhado, peraí. Ó, eu tô... Lá tá merda, vai. Pré-amolhada, peraí, pré-amolhada. Peraí. Eu me fico um veneno, rapaz. Pré-amolhada. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, rapaz. Vai, liga, liga. Alô? Ei, chama a Ivana, a Ivana tá aí? Tá. Quem quer falar com ela? É Jorge. E em que assunto? Não, porque ela não deixou nem eu falar, desligou aí. Ela tá com a criança doente e subiu pra casa dela. Deixa eu falar com ela. Alô? Ó, pré-amolhado, peraí. Eu não fui... Vai, não, viu? Liga de novo, liga. Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, liga, vai, liga. Que foi, sua da p***? Ei, pré-amolhada. Vai, papai, p***, que te pariu, seu viado. Pré-amolhada, peraí. Pré-amolhada que tá dentro da perna da sua mãe, seu viado. Não escolhemos com eu, não, pré-amolhada. Vai tomar banho, vai tomar banho, seu idiota. Pré-amolhada. Você não tem o que fazer na sua casa, não, hein? Não, eu queria me molhar com o pré-á. Você não tá o que fazer na sua casa, não, meu filho? Ei, pré-amolhada, filho. Ah, você não tem... Eu tô te perguntando se você não tem o que fazer na sua casa, não. Eu tô trabalhando, pré-amolhada. Trabalhando? Trabalhando desse jeito? Eu sei quem tá falando. Peraí, eu queria só enxugar você, pré-amolhada. Deixa eu enxugar você. É uma mulher brava, meu amigo. É um veneno de março. Vamos ligar de novo? Vai, liga, vai. Liga, miséria. Ai, desgraçada. Rapa, p***. Pré-amolhada, eu só queria saber se eu enxugar o pré-á acaba com essa confusão. O que eu tô falando, seu piado? Pré-amolhada, não fica... Eu tô fiado. Eu sei quem tá falando, isso é pegadinha, tá? Pré-amolhada, você... Você tá achando que eu sou o quê? Que eu sou idiota, meu filho? Você acabou de participar da pegadinha dos coros mesmo. Quem tá falando é Tonho dos coros, pré-amolhada, rapaz. Eu percebi que eu ouço todos os dias de manhã cedo. Mas mesmo assim ficou brava. Não começa. Ivaneta. Oi. Quem tá mandando essa pegadinha pra você é o Willian. Quem é o Willian? O Willian? Sim. Ah, não acredito. É o que, seu? É o marido da minha irmã. Pois é, seu cunhado. Não há pensado. Eu ouço esse programa todo dia de manhã cedo e tem pegadinha, não tem? Pois é, exatamente, não tem? Então, eu não posso mandar uma, não? Pode, depois você manda aqui pra telefonista, tá certo? Então tá. Ei, muito obrigado aí. Desculpa aí a brincadeira, viu, minha filha? Tá bom. Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu, Ivaneta? Tá bom. Ih-há! Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, desmantelho pesado, rapaz. Aqui na pegadinha dos couros, o maior sucesso do rádio brasileiro. Nós arregaçando todos os cadastros voando aqui. E nós vamos ligar hoje pra Maria Aparecida, rapaz. Maria Aparecida. Maria do carro, a irmã dela, mandou a pegadinha. Que disse que ela fica brava e chama ela de baixinha. E dizer que ela rouba o marido das outras. Rapaz, disse que ela fica um veneno. Ai, nós vamos chamar ele, né, que não é um, que não é dez, que não é cem. Ele que é simplesmente mil. Ei, tiramil ré, é com tu mesmo que tu vai fazer esse desmantelho aí, viu, meu filho? A cunha aí. Vai lá, boiola ré, vai desmantelado. Alô? Maria Aparecida? Sim. Olha, tudo bem? Tudo. Eu vou logo direto ao assunto, tá legal? Hã? Eu vou logo pedir a você, por favor, tá? Pra você não dar mais em cima do meu marido, tá legal? Que marido? Você tá com essa mania agora de querer dar em cima do marido das outras? Tá? Por favor, não dê mais em cima do meu marido, tá? Mas quem é seu marido, minha filha? Você quer dar, você vai dar pra outro. Agora ele tem dono, viu? Você não tá confundindo, não? Não, claro que não. Quem é você? Eu sou a Carla. Mas que Carla, minha filha? Ah, eu sou esposa, eu sou esposa do Romildo, tá? Que Romildo? É, que você vive atrás dele o tempo todo. Romildo? É, tanto homem... Nossa, tá me confundindo. Tanto homem no mundo e você vem atrás logo do meu. E você tá me confundindo. Não. Então você vem falar comigo pessoalmente. Não, mas por quê? Porque eu não sei quem é que tá falando. Ah, você fica dando aí pra esses machos todos. Agora eu fico dando em cima do meu marido também. Vai tomar no seu c... Ei, me respeite, viu? É, olha só. Eu não conheço o Romildo. Pois é, mas você... Não conheço o Carla. A única Carla que eu conheço é minha sobrinha. Ah, mas você não me conhece mesmo não. Mas porque você pensava que o Romildo era solteiro. Mas que Romildo, que é o c... Pô, vai tomar no seu c... Ei, me respeite. Olha, Tonho. Ei, Tiramil, rapaz. Rapaz, tu vai deixar a mulher braba, viu, Tiramil? Vamos ligar mais, minha filha. Ai, liga, liga, vai, liga. Liga, Rochada. Vai, liga. Vai lá, Tiramil. Vai lá, mulher. Acunha aí, vai. Ai, liga cobrar. Vai, Tiramil. A cobrar é? Então liga cobrar. Vai, liga, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, a maninha parecida, por favor. Vai tomar no seu c... Fica ligando a correr no carro dos outros, não, essa piranha. Ei, me respeita, tá legal? Ai, Tonho. Valeu, Iramil. Botou pra lascar, rapaz. Ô, minha mulher braba. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Então vai, Arrochada. Liga aí. Vem, misera. Chega, Iramil. Ai, desgraçada. Oi. Eu quero... Ó, a maninha parecida. Sua filha é muito mal educada e desbocada, igual a você. Minha filha, mas ninguém conhece Romildo aqui, não. Você vive dano pra Romildo. Desviado. Ei, me respeita. Pera aí que eu tô ouvindo aqui, c... Ei, olha, você me respeita. Você é gay. Ah, eu sou quase mulher, tá? E você não tem nada a ver com isso. Ele vive comigo, ele mora comigo. Mas quem? Minha filha é o único Romildo que eu conheço. Preste atenção. Você vive dano pra ele que minhas vizinhas falaram. Vem falar comigo pessoalmente. Você, olha, você... Manda essa sua filha parar de falar. Primeiro que eu não vou dar pra homem que come viado, né? Que tem AIDS, né, p... Ei, me respeita. Ei, eu tô amando você, p... Ei. Me respeita. Ai, que coisa granciva. O rapaz tá brava a mulher e as filhas todinha. Coisa de matalada. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Liga, miséria. Liga, vai. Vamos ligar. Vem cá, Eramio. Vai, é tudo novo. Alô? Olha, mal educado. Ó, se você... Se você ligar pra cá de novo, vou te chamar a polícia. Ah, pra enquer... Eu que vou chamar que você vive dano em cima do meu macho. Vai, vou chamar a polícia, tá? Você dá em cima do meu macho. Tá? Você dá em cima do meu macho. Eu não aguento mais isso. Desboca. Cala a boca, você. Ei, assim não. Sou quase mulher. Não, nem manda a Maria te prender, sua piranha. Não, nem manda a Maria te prender, não. Vou ter que pegar você de porrada mesmo. Vai. E por que que é resistindo eu dou mais, hein? Ai, minha respeita, viu? Ai, gostou? Você respeita. Desbocada. Você tá ligando o número errado, querido. Família de desbocada, Maria Aparecida. Você é a piranha. Porque ela sabe rebolar numa p***a. Você não sabe, filha? Ei, quem é você? Ela rebola mesmo, cara. Quem é você? Piranha. Olha, moleque, bota pra quebrar, sacou? Piranha. Você tá perdido, você tá f***a. Eu, por exemplo, já é o terceiro que eu tomo. Quando eu enjoo, eu mando de volta. Ah, vocês... Então aí é um bordel, não é? É isso. Os homens vão aí pra pagar. Os homens vão aí pra pagar. Os homens vão aí pra fazer o quê? Dançou. O que você dançou? Pois é. Ela sentou na p***a, rebolou e ele gostou. Ah, é? Vocês deviam procurar outro macho. Ah, tá. Então você vem resolver aqui no bordel. Que vai sair um pastel. Eu vou levar a polícia aí. Gostou, Baitola? Prostituição é contra a lei. Aqui entra de tudo, querida. Ah, é prostituição. É casa de prostituição. É, é casa de prostituição. É isso mesmo. Se você quiser vir pra cá também participar, pode vir. Romildo tá pagando aí pra sustentar sua mãe. Nossa, ele dá dólares e dólares, minha filha. Tá sustentando a sua mãe, tá? Preciso ver. O que você come, o que você bebe. Vem aqui, ó. Vem aqui. Já que você sabe onde a gente mora. Vem aqui. É o meu marido. É o meu marido que paga. É o meu marido que paga. Vem aqui. Ai. Desbocada. Desbocada. Maria Aparecida. Quem é Maria Aparecida? O quê? Ó, isso aí é trote das bichas aqui de baixo. Eu conheço um monte de bichas aqui. Aparecida. É trote. Aparecida. Sabe o que é que tá acontecendo? Eu vou perguntar pros meus colegas bichas. Se for trote, eu vou mandar por cá você. Olha, me respeita, tá? Tá. Sabe o que é que tá acontecendo? Não. Você acabou de participar comigo, tá? E aqui sabe com quem? Ah. Com o Tonho dos Coros. Vem cá, Tonho. Pariu, hein? Homem, minha amiga Maria Aparecida, tu caísse na pegadinha dos coros, minha filha. Fala, sério. Quem tá falando é o Matuto Tonho dos Coros e foi Iramio Boiola aqui que pegou tu, rapaz. Quem mandou ligar pra... Quem mandou fazer isso? Foi Maria do Carmo que mandou fazer isso. Maria do Carmo? É. Maria do Carmo, minha irmã? É, tua irmã. Já pensassem? Sacanagem. Você ficou um veneno de braba, né? Não, que eu não ia pegar. Não, mas vai saber quem molesta é Romildo, né, rapaz? Romildo. Dando em cima de Marido de Boiola, quem já viu? Marido de Boiola ainda, quando o Romildo que eu conheço é feio pra caralho. Ô, minha filha. Oi, muito obrigado aí pela sua participação. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, Maria Aparecida? Valô. Valeu, minha filha. Ih-há! Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, desmanteiro pesado, meu filho. A pegadinha dos couros e nós botando pra arregaçar tudo aqui no cadastro das meninas. E vamos ligar pra Antônia. Pra Antônia Ceará. Eita, foi meu amiguadinho que mandou nós ligar pra ele. E disse que ele fica brabo se chamar ele de cabeça chata. Como é que pode, pai? Nós tudinho do Nordeste tem a cabeça chata. O cabelo não quer que seja chamado de cabeça chata? Ô, minha besta. Pois nós vamos ligar pra ele só pra ver se ele fica brabo. Liga aí pra Antônia Ceará. Vai, liga, liga. Alô? Alô, quem tá falando? Antônio. Antônio? Oi. Tudo bem, rapaz? Tudo bom. Ô, meu, eu tava querendo falar com você, ó. Hã? Me diga uma coisa. Eu tô aqui fazendo a pesquisa, né? Pesquisa? É, rapaz. Eu queria saber... Me diga uma coisa. Na sua casa tá faltando muita luz? Não. Tá não? Não. Faltou luz hoje aí, não? Que eu sábado, não. Quando eu tava em casa. Ontem, ontem também faltou, não? Não. Mas, rapaz, quer dizer que não tá faltando luz, não, né? Não. E por que é que você não olha no espelho? Assim quando tá no claro? É, tu mano sendo do seu c... Não, peraí, pra você ver a sua cabeça chata, rapaz. É, tu mano sendo do c... Pô. Peraí, cabeça chata. Ai, te f... Cabeça chata, você respeite, rapaz. Seu filho de uma égua. Ei, cabeça chata, você me respeite, viu? Respeite, respeite você, pô. Você tá saindo com boiola, que eu sei, cabeça chata. Você tem problema, você tem um texifo. E quem tem chifo é você, e tá saindo com boiola, rapaz. Vai ver se tu meta na esquina, f... Eu acho que o boiola tá enrabando você, cabeça chata. Vai te mar no c... Cabeça chata tá brabo, meu filho. Eita, cabra brabo da molesta, homem. Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho. Vamos, mas quem vai ligar agora é Iramil. É, já é Iramil pra ligar pra ele, vai, liga. Vem cá, Iramil, liga pra ele, vai. Oi. Antônio, meu amor. Ah, viado. Tudo bem, meu amor. Adoro essa sua cabecinha chata. Você não tem o que fazer, não, bicho? Por que, Antônio? Ficar com essa merda? Não, Antônio. Eu só queria fazer amor de novo com você. Quando você me possuir, eu te possuir. Foi tão gostoso, Antônio. Ah, que p****, viado. Não, é viado não, por favor. Aí fica prejorativo demais. Você não percebe isso, meu amor? Ô, meu cabeça chata favorito. Você tem até problema, cara. Você se lembra quando você me pegou aqui em Camburi, você me pagou pra eu enrabar você e tudo? Ah, de f***, c***. Ei, Antônio, Ceará. Olha, Antônio. O homem tá bravo, rapaz. O homem tá bravo, cabeça chata, viu? Vamos ligar de novo pra ele, bora? Ai, liga, vai. Então vai, homem. Liga aí pra meu conterrâneo, que o homem tá arrochado de bravo. Meu amigo Antônio, Ceará, cabeça chata. Olha, liga. Oi. Ô, cabeça chata. Já tu de novo, desgraça, ruim. Tu parece que é boiola, cabeça chata. Vai pro inferno, filho de uma égua, filho de queca ruim. Respeita a minha mãe, cabeça chata. Você vem lá do Ceará com essa cabeça chata, rapaz. Ah, quero imundiça. Vai olhar no espelho, cabeça chata. Vai te lascar, p****. Vê como tu é feio, miséria. Tu é feio demais, rapaz. Ô, cachorro da mule... Tá bom, rapaz. Vamos ligar mais não pra ele. Ele tá bravo demais, homem. Ai, liga, liga. Vai, liga. Então vai, arrochada. Liga, miséria. Tu quer ligar, nós liga. Papai, é com nós mesmo. Pera aí. Alô. Alô, Antônio? Ei, cabeça chata, tu parece que é boiola, miséria. Ah, papo, bicho. Ei, cabeça chata, tu é feio demais, miserável. Rapaz, o bicho não dá pra nem falar nada, não. Homem bravo, ele vai logo ficando bravo, desliga logo o telefone. Vamos ligar mais uma vez pra cabeça chata? Ai, liga. Vai, Tonho. Então liga, arrochada. Vai, miséria. Liga aí, desgraçada. Alô? Ô, cabeça chata, deixa de ser bravo, rapaz. Pai, o que você tá querendo? Rapaz, tu é muito feio, miserável. Quem é você, rapaz? Quem é você, o quê? Quem é você, cabeça chata? Cabeça chata é sua mãe, seu filho do régua. Respeite, caba feio da mulher. Se tu é feio demais, miserável. Que filho do régua. Ei, rapaz, respeite, cabeção. Respeita o quê, rapaz? Você fica ligando pra... Tá na hora de dormir já, sua p***. Você tá ligando pra cá, rapaz? Você respeita a minha mulher, então eu fico bravo com você. Que mulher, rapaz? Sua mulher tá fazendo um programa aqui, um copo sujo aqui, rapaz. Eita, rapaz, assim não. Eu dei um ranhão pra c***. Isso era a sua mulher que tava, cabeça chata. Ela tava com a perereca fedendo. Eita, e você foi cheirado, não foi, cabeção? Meu Deus do céu. Rapaz, manda sua mulher lavar a c***. Eu tava fedendo mesmo, hein? Tá doido? Ei, rapaz, respeita a minha mulher aí, viu? Seu vagabundo, seu... Ó, você pode ligar pra cá, tá? Bicho do cabeção! Cabeção! Você fica na sua que esses cabeção seu aí é por conta dos chifres que não saiu da cabeça. Ah, é, né? Antônio, peraí, rapaz. Ô, Antônio. Oi. Sabe quem tá falando aqui? Quem? Você acabou de participar da pegadinha dos couros, rapaz. É Tonio dos couros que tá falando, Antônio! É Tonio dos couros, beleza? Mas, rapaz, deixa de ser brabo, macho velho. Que brabo o quê, rapaz? Você fica ligando e chamando de cabeção, rapaz? Rapaz, mas eu também não sou cabeção, rapaz. Nós é tudo da cabeça chata mesmo e pronto. Tá bom. Ei, macho velho, tudo beleza? Beleza, pura. Rapaz, sabe quem mandou fazer essa pegadinha com tu? Foi a Dinho. É Dinho? É. É Dinho que safado. Foi aquele sem vergonha mesmo. Que porno. Ei, meu amigo Antônio Ceará, um abraço grande pra você, viu? E pra quem lhe for da família, viu, meu filho? Falou. Valeu, rapaz. Ihá! Deu muita risada, meu filho. Gostou? É, as 10 melhores pegadinhas dos couros, volume 11. Uma pegadinha encangada na outra, pra você dar muita gargalhada. Se você tá aqui no canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, o que é importante pra nós crescer aqui no YouTube. E também, deixa o seu comentário. Gostei, Tonho. Fuleiragem total. Tem alguém pra fazer uma pegadinha aí? Também deixa o número do telefone aí nos comentários. Deixa aí pra nós perturbar as pessoas. Uma coisa que ela não gosta pra gente perturbar. E se você tá ouvindo aí no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Couros Podcast. Tonho dos Couros Podcast, do seu aplicativo de áudio favorito. Toda sumana tem as 10 melhores pegadinhas dos couros. É fuleiragem pura. Se inscreve no canal aí, macho. Vai aí, se inscreve aí, abrilolado. Vai aí, bota aí. Vai, vai, bota aí. Se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho. E também, deixa o seu comentário. Acunha, menino. Sumana que vem ter mais pegadinha dos couros. Esse foi só o volume 11.